A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 7 que diz assim A anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará e fecha e ninguém abrirá Conheça as tuas obras, eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar Que tens poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Deus trouxe pessoas aqui que estão cansadas, você tem poucas forças, aleluia Só você e Deus sabe o tamanho que está o cansaço, o tamanho que está a fadiga diante da tua caminhada Mas o Senhor te trouxe aqui, aleluia, para abastecer você, para renovar tua fé e te trazer esperança novamente A Bíblia nos diz que o Senhor estava dizendo, a igreja de Filadélfia conheço as tuas poucas forças, eu sei Eu conheço as tuas obras, eu sei quem é você Eu sei que você pode não estar fazendo tudo 100%, aleluia, como alguém estava ouvindo agora Porque você tem poucas forças, você já não tem mais o vigor que você tinha, mas você não negou meu nome, aleluia Você continuou sendo fiel, Deus não está falando aqui com pessoas perfeitas, porque não existe ninguém perfeito Mas Deus está falando com seres humanos imperfeitos, que estão cansados, fragilizados diante da dificuldade que está enfrentando, aleluia Porque Deus sabe, irmãos, o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento, quando o deserto ele é muito longo Ele nos machuca, quando o tempo da espera é muito grande, ela faz o nosso coração se abater E o coração de alguém aqui, alguém está entendendo, está batido, orabasto e ri, alabacanta, oh glória O coração de alguém aqui está entristecido, está angustiado, aleluia Porque as dificuldades são grandes Você não negou o nome do Senhor, você tem continuado firme Mas você diz, Senhor, eu me entristeço Eu me entristeço porque eu não consigo ser fiel como eu era Senhor, eu me entristeço porque eu não consigo mais orar como eu orava Senhor, eu me entristeço porque eu não consigo mais ser quem eu era diante de ti Ramante o Ida, alasto E Deus está dizendo a você, minha filha Que como a igreja de Filadélfia, você está cansada Ramanda, alasto Como a igreja de Filadélfia, você tem poucas forças, meu filho Mas eu tenho te observado dos céus, Jesus Senhor E tenho visto que mesmo estando fragilizado, que mesmo estando tão cansada Você não negou o meu nome Você continuou sendo fiel Você continuou, aleluia E diante da minha presença, você não negou o meu nome E nós conhecemos um Deus que é galardoador Um Deus que sabe recompensar Um Deus que sabe alegrar o coração dos seus filhos Que sabe recompensar aquele e aquela que não deixa de fazer a vontade dele por estar cansado Porque muitos, meu irmão e minha irmã Por muito menos do que vocês já desistiram Porque muitos, por muito menos do que vocês já pararam Mas você continua fiel Aí você tem hora que o inimigo, ele lança sobre a tua mente E você para e pensa que é você Até você pensa que é você que está pensando Mas não é Será que vale a pena tanta fidelidade? Será que vale a pena continuar se mantendo firme diante de tanta fadiga? Será que o Senhor está recebendo esse pouquinho de oração? Ri-ralabasto Ei, antes orava uma hora, quarenta minutos Duas horas, três horas se preciso fosse Mas agora não consegue orar nem dez minutos E você diz Senhor, será que o Senhor está recebendo? Eu acho que o Senhor nem está mais recebendo E Deus está dizendo, continua Continua porque eu sei que pode ser pouco aos teus olhos Mas para mim está sendo o suficiente para ver a tua fidelidade Porque eu estou vendo que está tudo fechado Porque alguém aqui está entendendo o que Deus está falando Você resolveu ser fiel Mesmo quando tudo estava contrário Me lembro da passagem de Abraão Quando o Senhor ordena O Senhor diz para ele Pega o teu filho, teu único filho, aquele a quem amas E oferece para mim sacrifício no Monte Moriá Como assim? Está tudo fora do lugar Não estou entendendo mais nada O Senhor me prometeu filho Eu esperei vários anos por esse filho O Senhor cumpriu a promessa O Senhor disse que através desse filho Reis e povos procederiam Viriam através dele A descendência dele viria Que ele seria como as estrelas do céu Ele seria como a areia na praia do mar Que ele seria abençoado E agora o Senhor manda oferecer esse filho e sacrifício Sendo que Isaac nem filho tinha Para continuar a descendência de Abraão Como o Senhor havia falado Mas a Bíblia nos diz que Mesmo estando fragilizado Mesmo estando cansado Mesmo estando com medo Não entendendo nada Abraão continuou sendo fiel Deus está dizendo para você Através dessa palavra Continua sendo fiel Continua sendo fiel Porque eu sou o Senhor Que te recompensarei Continua sendo fiel Porque eu sou o Senhor Que vou trazer sobre a tua vida Uma grande recompensa O Senhor estava dizendo Que ir para a igreja de Filadélfia Eu vou colocar diante de uma porta aberta A qual ninguém poderá fechar O glória Eu não estou falando de porta aberta de homens Eu não estou falando de homens Que abrem portas Eu estou falando de um Deus Que abre porta Aramante Onde não tem parede Eu estou falando de um Deus Que abre porta No meio da impossibilidade Para honrar aquele e aquela Que tem se mantido fiel Diante da lelônia da aflição Diante do cansaço Diante das portas fechadas Diante dos nãos Que tem enfrentado Porque Deus conhece a tua fidelidade Porque Ele também conhece O teu cansaço Porque Ele sabe O que você precisa Minha irmã Porque Ele sabe O que você necessita Meu irmão E Ele está dizendo Eu colocarei diante de ti A porta aberta Eu vou te abençoar De uma forma Que você não tem noção Pessoas estão olhando Para você agora E dizendo Desiste Não ora mais por isso Não menina Desiste Deus não vai mais Fazer esse milagre Não Desiste Deus não vai mais Te honrar Não E Deus está dizendo Eu sei Aleluia Que está tudo negativo Está tudo fechado Que está tudo fora do lugar Estou vendo também A tua fidelidade E eu vou fazer Por mais que tenham Vozes estranhas Vozes do inimigo Vozes de pessoas Que estão sendo adeptas E usadas por Ele Para que você desista O Senhor está dizendo Não pare Não pare Por causa Aleluia De pessoas Que estão se levantando Até mesmo Para te dar Conselhos Que parecem Para o teu bem Lembra de Pedro A Bíblia nos diz Que Jesus repreende Dizendo Arreda de Satanás Porque aquele conselho De Pedro Não vinha de Deus Mas o inimigo Estava usando a boca dele E tem pessoas Que parecem Que estão dando Conselhos para o bem Mas não é O Senhor está dizendo Não te chamei Para desistir Está tudo difícil As portas estão fechadas As lutas estão travadas Continua perseverando Continua de pé Porque eu sou o Senhor Que vou honrar Que vou honrar Aquilo que eu coloquei No teu coração Que vou honrar O sonho O projeto Continua Ora cinco minutos Não está conseguindo Orar cinco Ora dois Mas não deixa de orar Ara basto Decanta Já não consegue mais Louvar dez hinos Louva um Louva dois Mas não deixa de louvar Já não consegue mais Chorar como chorava Aleluia Clama ao Senhor E pede misericórdia Já não consegue mais Clamar Chora Aleluia Já não consegue mais Se ajoelhar Clama deitado Clama sentado Mas não deixa de orar E de perseverar Porque Deus tem visto A tua pouca força E ele vai trazer recompensa Sobre você E vai alegrar o teu coração Eis que eu colocarei Diante de uma porta aberta A palavra não é minha A palavra é do Senhor E a porta vai se abrir Na tua história Porque você tem poucas forças Mas você guardou a palavra E Deus está dizendo Continua guardando A minha palavra Porque eu sou o Senhor Que te guardarei De toda aflição Pois eu tenho visto Que está sendo tudo tão difícil Mas você continuou Sendo fiel Que Deus te abençoe E tenha recompensa De Deus chegando Receba Tem portas abertas A parte de Deus Para você que não desistiu Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe